E aí galera, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal mais uma vez, meu nome é Miguel e você está no segundo vídeo aqui da saga, onde que a gente faz aqui a restauração completa de uma guitarra Giannini Jazzmaster Sonic, uma guitarra completamente antigaça, original aqui que apareceu pra gente do nosso grande amigo Plínio, obrigado Plínio mais uma vez por estar cedendo a guitarra aqui pra gente fazer esse serviço e a gente tem que dar um jeito nela, né? porque essa guitarra ela veio com vários defeitos de fabricação, o que que faz ela ser na realidade uma guitarra péssima de se tocar, mas a gente vai tentar deixar ela aqui uma máquina com tudo que foi comprado e com todos os projetos que a gente fez em cima dela, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aí, ativa as notificações que a gente vai tentar trazer aí o conteúdo novo aí a cada semana que se passar e já pegando aqui na saga vai ter vários vídeos aí pra você acompanhar sobre essa guitarra aqui em detalhes, tá bom? Então é isso aí, se você gosta também de redes sociais ou coisas desse tipo é só você seguir também a gente na página do Instagram, que é O Músico vou estar deixando aqui também na descrição e é isso aí, tá bom? No primeiro vídeo a gente mostrou a apresentação da guitarra, né? desmontou ela completamente e traçou uma estratégia a primeira coisa que a gente vai estar fazendo nesse vídeo é estar mostrando a questão do braço, né? e estar trabalhando em cima dele e todos os erros que ele tem e claro, né? A gente está deixando isso daqui de uma melhor forma possível aí pra estar se tocando ali e tal com o maior conforto possível também, tá? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é arrancando todos os trastes e depois disso a gente tem que estar fazendo o shape ali por detrás do braço, né? o shape do braço, porque ele está completamente quadrado e ruim pra tocar, tá? A gente vai estar deixando ele no padrão da Stratocaster original, né? ou no padrão de S Master, né? que basicamente é todos o mesmo shape, né? e é isso aí, né? a gente vai estar deixando isso daqui o melhor possível e fica aí agora com o timelapse do que a gente está fazendo, beleza? e é isso aí e é isso aí, trastes completamente retirados a primeira curiosidade também é que todos os trastes aqui são feitos de latão, galera é a primeira vez que eu vejo trastes de latão em guitarra, tá? geralmente você pega ali em violões e só os violões mais antigos é que tem esse tipo de trastes aqui, tá bom? e era bom pra trabalhar até, só que ele não tinha nenhum tipo de durabilidade e rapidinho eles amassavam aqui o que exigia que você fizesse alguma retífica ou trocasse, tá? a gente vai estar trocando por trastes aqui de inox que eu já tenho ali previamente separados, tá? e agora vamos lá pra questão mais cabulosa que é a questão do shape do braço, tá? o que que acontece, galera? deixa esse daqui um pouquinho de lado eu já testei aqui do lado, como vocês podem ver e funcionou bastante legal então eu vou estar utilizando aqui essa ferramenta que é a primeira vez que eu mostro aqui no canal eu chamo ele de chanfrador de baixo mas nada mais é do que uma plana aqui você pode estar pegando aqui dos dois lados pra estar fazendo aqui a questão da planagem, né? propriamente dito e o mais legal é que ele tem uma regulagem aqui especial, não é? e você consegue fazer esses shapes aqui antigamente não tinha essa ferramenta então a gente basicamente tinha que fazer tudo na grosa mesmo, né? e depois vinha aqui passando as lixas a fim de estar moldando só que com essa ferramentinha aqui ajuda bastante porque você só tira um fininho de madeira e ela fica lisinha, ó dá pra você perceber aqui a diferença, ó na onde que eu passei aqui a nossa plana, né? e aonde que eu passei a grosa então dá pra você ver que fica bem mais arranhada aqui e não tem muito o que fazer, né? então é isso eu vou ter que aplainar isso daqui tudo refazer esse lado aqui e eu vou estar acompanhando aqui um shape de braço que eu tenho da Charvel, né? inclusive o Redstock também ele pediu pra dar uma modificada, né? claro que eu vou ter que tirar um pouco da espessura dele aqui mas também o formato dele vai ser modificado porque esse braço aqui atrás ele vai ser pintado de preto junto, juntamente com a guitarra, tá? ele falou que ele quer essa guitarra o máximo de preto possível e até mesmo pra esconder algumas falhas que ele sabe que vai ficar aí no processo, né? até mesmo por causa da madeira ele também porque outro Luthier mexeu nessa guitarra aqui, né? deixou algumas coisas e ele já sabe disso então a solução vai ser pintar tudo de preto mesmo, tá? então é isso aí eu vou estar de acordo com o molde que eu tenho ali eu vou estar fazendo o shape aqui de trás do braço e depois disso eu vou estar dando prosseguimento aqui nessas partes, tá bom? e aí 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 então e aí então estamos aqui na nossa mesa de cirurgia braço posicionado aqui bem preso por sinal, né? coloquei um parafuso aqui e ali nesse pedaço de madeira que a gente tem e parafusei essa parte e a parte aqui de trás do braço, né? para ele ficar bem imóvel porque a gente precisa estar aplainando aqui essa escala então eu já comecei até aqui testando aqui a questão da nossa plana elétrica, né? porque não vai dar para tirar isso daqui na mão sem deixar nenhum tipo de sequela, tá galera? então por isso que eu prefiro pela plana elétrica mesmo a chave eu quase que acompanha o projeto da Fender original porém ela é uma guitarra mais moderna uma guitarra mais assim diferente um pouquinho que vai servir aqui para o nosso projeto tá? então eu estava colocando aqui quase que tem as mesmas especificações né? do nosso braço que está aqui e essa daqui é o gabarito da lateral do braço como vocês podem estar vendo aqui ficou praticamente da mesma altura aqui nessa parte então eu vou estar utilizando esse gig aqui e mais tarde também eu vou estar remoldando o headstock a pedido dele também e estar retirando aqui essa moldura feia aqui da Giannini vou estar colocando aqui e vou estar passando a tupia também por cima a fim de estar modelando isso daqui claro que não vai ficar bem assim tá galera? eu vou estar dando o meu jeito aqui vendo o que dá para fazer e na medida do possível eu vou deixar esse daqui o melhor possível que é esse daqui que é o objetivo e é isso aí eu vou estar aplainando aqui a escala agora tá deixando tudo na medida que está aqui e daqui a pouco eu volto para estar mostrando para vocês como que ficou beleza Vamos lá. Vamos lá. Galera, e é assim que ficou o resultado depois de ter aplanado a escala. Tudo certinho, lisinho, igual um espelho mesmo, igual um vidro. Que é assim que tem que ser. É muito importante que essa parte aqui seja o mais liso possível para você colar a escala. Porque senão não dá certo. Eu já tentei deixar uma barriguinha ou outra e depois vai dar problema mais para frente. Mas aqui ficou perfeito. O braço ficou extremamente reto, conforme vocês podem estar vendo aqui. E a espessura, que é o mais importante, ficou também correta. Aqui também está sem nenhum tipo de empenamento aqui. A régua está aqui retinha. Aqui em cima não tem nenhum tipo de luz passando aqui do outro lado. Você consegue ver o empenamento quando está mais ou menos assim. Aí você consegue enxergar do outro lado. Agora é só passar a tupia aqui no meio com um gig, para estar fazendo o corte certinho do tensor. Então eu vou estar fazendo esse rasgo aqui e já partindo para a escala de uma vez. Então eu vou estar fazendo esse rasgo. Eu vou estar fazendo esse rasgo. E aí Galera, e esse aqui é o resultado final aqui do nosso braço. O que foi fazer isso daqui, o que foi muito complicado. Mas ele já está completamente aqui no ponto de só jogar o primer e pintar, beleza? Nesse caso, todos os traços aqui foram conferidos um a um, tá? Eles estão mais do que retificados e arredondados. Então, aqui ele já está na fase final do acabamento. Pretendo eu não mexer mais aqui nessa escala, tá bom? Aqui está como ficou o nosso tensor Spook Wheel. Ele ficou com 21 casas certinho. Quase que não deu aqui, mas claro que nos cálculos eu dei um jeito de ficar bem aqui no limite mesmo, tá? Porque para estar colocando esse tensor é muito importante que não sobre escala, né? Então, fica com esse acabamento um pouquinho diferente aqui, mas isso não interfere em nada aí na tocabilidade do instrumento, tá? E claro que a regulagem aqui com esse Spook Wheel aqui, com esse tipo de bala de tensor, é muito melhor do que aqueles que você enfia uma chave Allen, beleza? Então, é isso aí. Essa daqui é a parte de trás do braço. Ela já está devidamente acabada já. Já foi alisada aqui. Está um pouquinho brilhante aqui, mas depois eu vou correr a lixa aqui mais um pouco antes de estar passando aqui o primer definitivo, tá? Mas ele ficou completamente aqui redondinho e dá hora aí para estar tocando aí qualquer um tipo de música aqui que tem que ter esse tipo de guitarra, beleza? Então, no próximo vídeo, galera, já vai ser a finalização ali do corpo, né? Porque eu vou ter que mexer nele um pouco também. Vou mostrar para vocês aí qual que vai ser o passo a passo e é isso aí, tá bom? Aguarda aí o próximo vídeo que ele já vai sair aí essa semana e é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.